Coração Coração que bate, bate Por um amor tão querido Por quem eu tenho sofrido Coração que bate, bate Que não para de bater Pensando em uma morena Que sempre me faz sofrer Tem noites que eu não durmo Só pensando em você Coração que bate, bate De ti não posso esquecer Tu és o meu bem querer Bate coração apaixonado Coração que bate, bate Vai batendo sem parar Este coração não para E as noites sem cessar Se para é por amor Com quem eu viva a sonhar Coração que bate, bate De ti não pode esquecer A solução Por quem eu viva a chorar Coração que bate, bate Neste peito amargurado Por alguém que tanto amor Que viveu sempre a meu lado E os meus olhos tão chorando Recordando bem amado Coração que bate, bate Já está desgovernado Vai batendo apaixonado Vai batendo apaixonado Coração que bate Tentando